Posso pela ordem? Pode ser. Eu, então? É, quem você acha que mandaria uma carta pra você, Matheus? Ah, eu acho que minha irmã e minha mãe. Meu pai também, né? Mas... Enfim, que são as pessoas que eu mais amo na vida, assim. Acho que era minha irmã. Eu acho que minha irmã escreveria. Acredito eu, né? Falando da minha avó também. Eu acho. Ansioso. Eu não consigo ver notícias deles, é claro, né? Muito. Imagina eu ficar, assim, quase três meses longe da família, né? É incomunicável, que é pior que se você fala pela internet, sei lá, pelo telefone. É. Né? Mas ficar, assim, incomunicável, deve ser muito difícil. É, é difícil. Quando vocês pensam na família de vocês, o que vem na cabeça, Matheus? Ah, eu tento sempre... Eu até falo, eu converso muito com a Flávia sobre isso. Eu sempre tento muito lembrar deles pra me dar força aqui dentro, sabe? É, quando acontece alguma coisa que eu fico mal, alguma coisa... Ou até mesmo quando a gente vai fazer uma prova que a gente tem que dar o máximo pra tentar vencer. Eu fico assim, cara, eu tenho que ir bem porque minha mãe e meu pai tão me assistindo lá em casa e... Enfim, eles, né? Tô torcendo muito pra mim e tal. Mas é bem difícil, viu? Ficar quase 90 dias sem saber nada dele, sem saber como que minha avó tá, sem saber de nada. Bem difícil. Bom, Matheus, tua carta... Você vai saber quem escreveu, cara, daqui a pouquinho. Depois do intervalo. Nossa, gente, o que será que minha mãe... Estamos de volta com o nosso programa ao vivo, diretamente aqui da sede da Fazenda. Mais uma vez, pra agradecer a todo mundo que nos colocou lá nos 30 topics internacionais, nacionais. Obrigada! Os assuntos mais comentados do mundo inteiro. E pra você que tá em casa, se você quiser também entrar lá, mandar seu recado, é hashtag Gugu na Fazenda, tá? Pode colocar lá, vai ser bem legal. E agora... Nossa, não vou... Tô nervoso, hein? Ai, moleque... Talvez, Matheus. Ah! É claro que teu afeto por essa pessoa vem do sangue. Porque é a Aline que resolveu te escrever. É a carta do seu irmão, Matheus. Eu queria que você abrisse... Um texto também, pra que a gente possa saber o que ela escreveu. É a letra dela, né? Desculpa. Matheus. Ela me chamou de Matheus. Quando você decidiu encarar esse novo desafio, a gente teve medo. Sabemos que não é fácil passar por essa exposição novamente. Sabemos de tudo que já passamos por conta dessa exposição toda. Mas você vem mostrando qual o real significado de segunda chance. A sua essência está presente cada vez que ligamos o ao vivo para te assistir. O sorriso, as histórias, a alegria. O amigo sempre tão cuidadoso e fiel. Cumprindo todas as promessas que nos fez antes de entrar. Você nos orgulha. Orgulha a sua família e a sua trupe. Orgulha quem já estava e quem chegou agora. E que você continue sendo esse menino, corajoso e fiel ao seu coração. O nosso Matheus que tem a cabeça no mundo e os pés na roça. Que você continue colorindo esse mundo de verde. Continue firme aí. Que nós estamos firmes aqui. Sempre que precisar, que a energia baixar, que a dúvida chegar. Feche os olhos e lembre que estamos com você sempre. Amamos você, Aline. Ai, Gugu, ela é a pessoa mais importante da minha vida, minha irmã. Eu amo ela muito. Eu achei curioso o que ela escreveu. Um detalhe é que você cumpriu todas as promessas que você nos fez. O que você prometeu? Ah, com o Gugu, eu nem lembro, eu acho. Ah, mas eu acho que... Sei lá, é porque é muito... É bem aquilo que ela escreveu, né? É muita exposição isso aqui, né? Isso aqui não é... A gente não é personagem aqui dentro. A gente é a gente mesmo. Então, por ser nós mesmos, a gente é muito julgado e... A gente acaba sofrendo muito com isso, dependendo, né? Mas, nossa, tô muito feliz com essa carta dela. Da galera, da trupe, da... Nossa, tô muito feliz mesmo, de verdade. Muito obrigado. Pra ela. Pra Aline? É. Ai, Aline, é... Eu queria te dizer que... Você já sabe disso, mas que você é a pessoa mais importante da minha vida. Você, mãe, pai, avó. Que eu tô muito feliz em saber que você tá orgulhosa de mim. E... Junto com a trupe aí. E eu te amo muito, te amo muito. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Obrigado, meu. Verdade.